Música Vamos agora falar sobre a crise do emprego que empurra mais de 38 milhões de pessoas para informalidade no Brasil. Para obter alguns direitos previdenciários, o trabalhador é convencido a se tornar microempreendedor individual. Mas no fim das contas, será que isso vale a pena? Raquel perdeu o emprego com carteira assinada há um ano e meio. Enfrenta a crise do desemprego na informalidade, vendendo frutas na rua para sobreviver. É sofrido, tem que trabalhar no sol, na chuva, correr atrás de mercadoria. Só no ano passado, um milhão de brasileiros foram para a informalidade, maior crescimento dos últimos três anos. Atualmente, são mais de 38 milhões de pessoas sem direitos trabalhistas como férias, décimo terceiro, fundo de garantia e licença maternidade, por exemplo. Mais de 9 milhões de pessoas que são microempreendedores individuais enfrentam os mesmos problemas, sem estes direitos trabalhistas. Pagam de 52 a 57 reais por mês para ter alguns benefícios previdenciários. Como direito à aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte para a família. O que poderia ser feito é um planejamento de verdade, com começo, meio e fim, para melhorar a situação do trabalhador, para aumentar o nível de formalidade, para transformar o ambiente de negócios no Brasil também um pouco mais seguro, dar um pouco mais de segurança jurídica. E não ficar adotando medidas que são tiradas do chapéu. Falta planejamento, e aí planejamento no sentido mais puro da palavra. Laysa, que perdeu o emprego e trabalhou um ano na informalidade, decidiu virar microempreendedora individual para tentar mudar de vida. Pense se aposentar, mas não quer depender do salário mínimo do governo. Tem mês que tem, tem mês que não tem. Então, nos que tem, é interessante guardar sim. Infelizmente, hoje não dá para contar com o governo. Espero que isso melhore. O que você vai ser quando crescer? Essa pergunta clássica hoje tem respostas bem mais surpreendentes do que advogado, do que médico. E as chamadas carreiras do futuro combinam habilidades diferentes em novas profissões. A Rosana é uma mãe bem moderninha. Gosta de tecnologia e jogos eletrônicos. Mas quando pensava no futuro profissional do filho, imaginava uma carreira daquelas consideradas mais tradicionais. Médio fina, engenheiro, que a gente ouve muito falar que são profissões muito boas. O sonho do Ricardo quando criança era ser médico ou veterinário. Mas depois de crescido, as coisas mudaram. Desistiu do antigo sonho e se formou em análise e desenvolvimento de sistemas. Depois do estágio em uma grande empresa como programador, desenvolveu novas habilidades. Hoje, trabalha com inteligência artificial. Sempre gostei muito de matemática no ensino médio, no fundamental. E eu sempre fui relativamente bom em matemática. E aí eu falei, cara, eu consigo bater programação, matemática, estatística e ir para uma área que eu gosto. E aí foi na ciência de dados. Essencialmente é você fazer uma coisa que tu gosta e conseguir combinar o que tu gosta com o que tu sabe. O mercado de trabalho mudou. Carreira não é mais uma sequência de cargos. Tem a ver com aptidão e qualidades pessoais. As profissões do futuro vão exigir mais que conhecimento. Esta faculdade abre ainda este ano a primeira turma de especialização na área de agilidade. Uma linha de pensamento com a ideia de afastar o trabalho em cadeia, comum na administração tradicional. Nesse método, o trabalho é ligado à tecnologia. A transformação digital é uma característica cada vez mais procurada por empresas. O desenvolvimento de várias habilidades, que muitas vezes não tem uma correlação direta uma com a outra, vai ser muito valorizado no mercado de trabalho. Você vai ter profissões que a gente nem pensava hoje em dia e que vai relacionar áreas diferentes de conhecimento. Escolher uma profissão sempre será uma decisão difícil, mas é importante saber que o seu filho vai ser o que ele quiser. Ele tem a escolha dele, ele tem o direito de escolha e o pai ou a mãe, ou os pais, no caso, tem que realmente apoiar. Mas a decisão final tem que ser deles mesmo. Três semanas depois de o presidente Jair Bolsonaro anunciar a contratação de temporários para acabar com a fila do INSS, nada foi feito. E ao todo, quase 2 bilhões de pessoas aguardam pelos benefícios. O seu Gilberto aguarda a aposentadoria sair há seis meses. Ele é técnico de manutenção e contribuiu por mais de 32 anos. Pediu o benefício para ajudar no tratamento de um câncer de próstata. Isso em setembro. Eu fiquei ruim, porque eu fiquei três meses de cama, nem andava, não andava, não falava. Agora que no tratamento eu consegui já andar. A esposa dele, dona Augusta, tem 66 anos, 15 de contribuição e também entrou com um pedido de aposentadoria três meses atrás. Com a demora, teve que contratar uma advogada. Eu preciso, porque assim eu tenho como ajudar meu marido, né, porque os remédios é tudo caro, né, quem tem câncer, ele toma uma injeção, custa mais de dois mil e pouco. Na fila do INSS, há hoje quase dois milhões de pessoas. O prazo estabelecido por lei para análise dos benefícios, que é de 30 dias estendíveis por mais 30, já expirou para um milhão e trezentas mil delas. A pessoa que já deu a entrada no benefício previdenciário, está aguardando, passou os 30 dias, passou os 60 dias, a primeira coisa que nós temos recomendado é que ela entre em contato com a ouvidoria. Ela pode entrar em contato com a ouvidoria através do telefone 135 ou através da própria internet, através do site do INSS. O atendimento do INSS ainda não ganhou reforços. Três semanas após o presidente Jair Bolsonaro anunciar a contratação de militares inativos e de servidores civis aposentados. O Ministério da Economia informou que a medida provisória sairia até hoje. A estimativa é zerar o estoque de pedidos em até seis meses. Em nota, o INSS negou a existência de filas e listou os benefícios que no momento estão habilitados para operação. A nota ainda informa que eles representam mais da metade da demanda recebida diariamente pelo INSS e que os demais sistemas estão em fase avançada de desenvolvimento. No fim da tarde de ontem, o governo anunciou que Gustavo Canuto deixa o Ministério do Desenvolvimento Regional para presidir a Dataprev, estatal responsável pelo processamento de dados das aposentadorias, com a atribuição de reduzir as filas do INSS. No lugar dele, no Ministério, assume Rogério Marinho, até então secretário de Previdência do Ministério da Economia. No cargo de Marinho fica Bruno Bianco, atual secretário adjunto. Nós precisamos, nesse momento, de maneira urgente, que essa população seja atendida de forma rápida e célere. Então, seja com o militar, seja com o inativo, o que a gente precisa é de solução. A seguir, nova proposta do MEC para o Enem pode acabar com a prova em um único ano. Equipamento auxilia cegos a terem mais acessibilidade no metrô de São Paulo. E ainda, Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de afogamento. Voltamos já. MEC. 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 MEC.